Eu acho que eles gostaram de ter só botar no G3, esse é o regime de crítico e limpar um arco. É o gaiado de gaiado, habilidade, habilidade, tá pago, tá pago, tá pago. Quem votou na primeira opção, ripou, tá? Pessoal, vou mandar vocês lá pro parceiro School Nerd. O Rank faz um trabalho sensacional, tanto no... Tanto na Twitch, ele tá começando agora, quanto no YouTube. O canal dele é muito, muito caprichado no YouTube, tá? Muito, muito caprichado no YouTube. Isso não é possível. Alguém acabou de encontrar a linha de tempo sagrada. No turning back now. Who said anything about turning back? Pode vir tudo me emitir. Tá pronto. Tá pronto. Não conseguiu pegar a mão da terra. Que isso. Mensalzinho concluído. Foi tranquilo. De Magneto é bem tranquilo. De Magneto é bem tranquilo. Assusta. O E2 dela, então, é tipo o Venom, né? Tu tomou, acabou. Mas... Mas... Mas foi. Agora, quem não tem Magneto, não sei não. É, fi. Se bem que eu acho que Corros vai muito bem. Corros, dá pra tu dar uma farmadinha nele na linha. Será que o Cosmotoca vai? Acho que vai bem também. Porque eu não tenho dano muito de dano, né, velho? Eu acho que até um atinou 9-9. Porém, vai demorar mais. Vai bem. Eu não sei nem o que dizer dela. Eu não sei porque... Opa, companion novo. Olha o K9! Olha só o DBO aí. Caraca, K9, mano. Por pouco, por pouco, o DBO não foi o cara que atingiu a meta aqui. Caramba, por pouco, ele não dá pra... Agora chegaram os companions, olha só. Chegou a galera. Invasão K9. Mano, DBO, seja muito bem-vindo. Vocês chegaram na hora que eu concluí o Cavaleiro. Ó, Michael Vianney, Zedudu23, Alex1320. Eu não vou conseguir falar tanto nome. Mano, todo mundo... Chegou todo mundo, né, Roxinha? Jack voltou, voltou todo mundo. Será que o Victor tá assistindo a gente ainda? Mano, bugou até o meu coisa aqui. Batemos, batemos, galera. É isso, batemos. Afiliado da Roxinha. Nossa, mas eu concluí o Cavaleiro e estourou isso, né? Recompensa, né? Recompensa. Nossa, agora eu tô perdendo até a conta. Caraca, bom demais, mano. Vai rolar até uma abertura de comemoração aqui. Eu nem tinha pensado nisso, mas vai ter que abrir um cristalzinho aqui. Vai ter, né? Não tem como. Gente, seja todo mundo muito bem-vindo. DBOA, seja muito bem-vindo, meu querido. Primeiro canal de MTC BR que eu vi. E... Lá no YouTube, vídeos diários, quem não foi inscrito, School Nerd, MTC. Caralho, é muito compenor novo, mano. Então, eu não sei nem pra falar tudo ao mesmo tempo. Caramba, vai... Ajuda aí, ajuda aí, ô... Ô, senhor Walker. É muita gente ao mesmo tempo aqui. Caramba, ideia? É onde? Na Twitch? É na Roxinha. Beleza, só vou terminar essa luta aqui com a piscina, velho. A meta faltavam três pessoas e agora a gente vai bater 60. A meta era 40. Caramba, bom demais, velho. Mano, é... Meus agradecimentos ao DBOA, não tem como. Tio do DBOA que trouxe uma atira. Deixa eu trocar o chat aqui pra revezar. Trouxe uma atira toda, trouxe uma atira toda. A meta é 100 agora, o canal, o DBOA falando. A meta agora é 100. Ih, mano. Eita. Humildade, hein, humilde. O DBOA botou a meta, a meta tá botada. Mano, Daniel, Pedro, Danilo, Russo, DBOA Play, Pedro H. É muita gente chegando. Caraca, velho. O chat tá estourado, mano. O chat tá estourado. Nossa, deixa eu terminar logo essa luta aqui pra mim aí, velho. Pra... O chat, velho. O espelhamento até caiu aqui, eu nem consertei. Nas melhores famílias. Eu nunca ouvi tanto barulhinho da Tardes, cara. A propósito, quem for fã de Doctor Who, por favor, comenta aí nos comentários que eu quero saber. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Tardes do School Nerd. E fica aquele convitinho aí pro DBOA colar aí na call se ele quiser. O convite tá aberto. Com certeza, mano. Que vai ser interessante. De mais a conta, cê é louco. Mas foi você, né, o senhor Oroker, que falou agora há pouco que eu tava igual o DBOA com o... Sim, mas a gente falou dele. Tu conjurou o DBOA aqui. Conjuramos, velho. Que isso. Tamo com 62. Tamo com 62. Era 40 meta, cara. Caramba, velho. Eu nem estipulei alguma coisa pra se a gente... Alcançasse ou passasse. É assim, valeu, tio DBOA. Salvou demais, mano. Só gratidão aí por ter trazido a matilha pra nós, mano. Que isso. Ó, agradeço, mas tô cansadinho hoje. O dia foi puxado, tô arrumando a naninha já, mas na próxima ele cola na call. Cara. Não, é isso, cara. Vou cobrar, vou cobrar. Só de ter que traga. Só de ter traga a galera, fi. Quero muito bater um papo contigo, mano. E aquilo, né? A abertura de um milhãozinho aqui. Eu já fiz o convite pro DBOA. Ele aceitou lá na live dele. Não sei se ele lembra. Espero que sim. Assim como o MCL também falou que ia colar. Não sei se lembra. Espero que sim. Live de um milhão vai acontecer esse mês. Um milhão de fragmentos de cinco estrelas. Live histórica. É isso, velho. O sensei, ele pergunta se faz live todo dia. Mano, toda semana, né? A gente tá fazendo live. Umas duas vezes por semana, ao menos, vai. Não, mas eu tenho feito todo dia. Porque eu bati essa meta também aqui hoje. Eu bati todas as metas. As últimas que faltavam eram sete dias de roxinha. Bati agora. Quando entrei, e bati a de seguidores. Que agora estamos com 62. Mano. Mas o que é isso, mano? Surreal, surreal. Ó o Jack dando parabéns ali no YouTube. Muito marcante aqui para o canal e para a nossa comunidade em geral do MTC, velho. Comprou o Nexo da lojinha, velho. O Nexo 5 estrelas da lojinha. Abre. O Nexo. Cara, eu acho que eu tenho o Nexo. Espera aí. Eu tenho o Nexo. Eu tenho o Nexo, velho. Ângelo, o Hank já abriu, mano. Ele já abriu um cristal do Miranha 99. Eu abri. Eu abri porque eu recebi o donation lá. Eu abri o Nexo. Eu espolava a Ori. Espolava a Ori. Deu o donation. Deixo eu tive que abrir, não teve como. Mas vamos fazer assim. Eu vou abrir um Nexo e eu vou abrir um... Olha a figurinha do canal K9. Toca Valdir. Toca V... Mano. Debeu, ó. Tem um rapaz chamado Jack no chat. Jack. Não, essa eu tenho que falar. Ele amava quando você botava Valdir dos cristais. Ele baixou a música para ouvir quando ele abria cristal. Ele falou isso na semana. Bota Valdir quando for abrir, mano. É muito bom. Então, antes de eu criar conteúdo, ficava eu e Jack e um colega nosso. A gente assistiu o K9 direto. Em homenagem ao DBO, eu vou abrir esse cristal de 5 estrelas místico. Porque... Vou ser sincero. A melhor parte da parceria foi botar mais emote. Olha o Jack falando lá que ainda gosta do Valdir dos cristais. Mano, tem muita lembrança legal do seu canal. Você marcou muito, cara. Meu 2017, meu 2018. Foi uma época muito boa da minha vida. De verdade. Onde eu vou falar mais sobre isso? Vamos lá. Sem delongas. Sem delongas. A gente está no corte da live. Eu faço corte da live no meu canal. Então, assim. Dêem oi aqui para os inscritos. Se inscrevam no canal. Aqui estamos ao vivo no YouTube. Deixem o like. E vamos abrir em homenagem ao DBO. Aqui eu tenho que tirar o DOOM. Não tem como. É o DOOM, mano. Aqui é o DOOM. Não tem como. Vai rodar. Não vou nem fazer mistério. Que legal. Bateu. Bati. Bati, cara. Eu estava ficando sem esperança já. K9 invadiu aqui do nada. Bravo. Brabíssimo. Cara, isso é... Mais um. Mais um. Mais um. Juan. Falar uma curiosidade. Eu passei muito tempo. Muito tempo. Achando que o K9, o DBO não gostava de mim. Não sei se o Samuelzinho falou isso para ele. Mas em call eu falo isso. Já, eu entendi. Eu de verdade achava que ele não gostava de mim. Vem, DOOM. Chama o DOOM, família. Hoje é o DOOM. Jack, olha o DOOM vindo aí, Jack. Chama o DOOM, família. Vai. No meio de um monte de companion entrando aqui. Ih, deixa eu afastar aqui. Deixa eu afastar aqui. Senão vai ser o DOOM. Não, não vai dar para afastar o alerta agora. Vou bater, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Bati. É DOOM. É DOOM do sininho. É DOOM do sininho. Olha, vai ter sininho. Vai ter sininho. Porque eu gosto muito. Eu gosto muito. Justo. Justo. Tá R5. A minha tá R5. Vou falar nada não. Polêmica. Minha tá R5. E agora o Nexus, né? E agora o Nexus. E agora o Nexus. Nexuszinhos rodando. Rodou na tela. Foi. Cadê o sino? Cadê o sino? Caralho. Caralho. Meu amigo. Deu bom demais. Deu bom demais, velho. Ganhamos. Ganhamos. Estourou, tá? Estourado. Eu tô atrás desse cara há muito tempo. Pô, o canal. Que sonho, mano. Aéreo preto é muito bom. Anei, velho. Cara, foi meu primeiro 5 estrelas. E vocês dois? O Sr. Walker tá aqui há um tempão. Muito obrigado, mano. O Vitor, que não tá aí, mas... Com o meu agradecimento pra nossa Vespinha. Dá-lhe, Sr. Walker. O Vitor tava aqui na invasão, não? Tava, tava. Ele tava na invasão? Não, na invasão, não. Na invasão. Vitor. É, ele não tava, não. Muito obrigado por sair do canal. E... Não, que aí começou, né? Acho que não deu nem certo. Ele saiu, ficou tudo bem. É muito... Mano, ele tava falando isso a noite toda. Ah, eu volto e as coisas começam a dar certo. Eu volto e não sei quem... Ele saiu. O negócio explodiu. Amanhã tem mais. Amanhã é 6 horas. Vamos mudar pra 6 horas agora. Todo dia no canal tem vídeo às 6 horas. Todo dia. Não se esqueçam. Talvez... Ah, 6 horas é vídeo, né? A live é o quê? Vídeo, vídeo, vídeo. A live eu vou começar a fazer 7, 7, 6, 8 horas. Eu vou ver um canal... Um canal, um horário, mas vai ser por aí. Cara, na moral. Vocês são muito maneiros, gente. Pessoal aí do chat. Vocês são maneiros demais. Pessoal, gente boa. É, o pessoal do chat é legal mesmo. É, porque podia ter gente babaca que eu teria que falar que é gente boa, né? Eu sempre tenho, mas não. Galera, bem, de verdade. De verdade. Tanto do chat do YouTube, quanto da Twitch. Eu tô olhando pros dois aqui, viu? Muito... Cara, me diverti muito. Me diverti muito. Teve donation, teve abertura, teve tudo. Hoje foi dedo no cu e gritaria nessa porra. Literalmente. Não, literalmente não, querido. Você tem que entender o uso da palavra literalmente, senhor. Você tem que entender que não é pra toda ocasião. Não é sempre que tu ouve, parceiro. É... Lá, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.